Bom dia a todos, obrigada por estarem em mais um webinar do Customer Engagement. Não sei se vocês tiveram a possibilidade de assistir aos nossos outros, mas de qualquer das formas nós temos sempre disponível depois no nosso YouTube, portanto, se não puderam assistir ao nosso webinar de Sales, convido-vos a poderem reaver o conteúdo. Hoje vamos falar sobre o Marketing. E não poderíamos deixar de começar aqui a falar sobre o Customer Engagement antes de partirmos diretamente para a ferramenta do Marketing. O Customer Engagement é uma app, é uma solução que faz parte da, tem várias soluções e o Marketing faz parte dessa suite, juntamente com o Sales, com o Customer Service, o Project Operation e o Field Service. Todos eles já tiveram ou vão ter um webinar que vos convido a se inscreverem, os que ainda se vão realizar para conhecerem um pouco mais. Esta suite é muito interessante até porque assenta toda na mesma base de dados, portanto, são visões diferentes, funcionalidades distintas em cada uma das soluções, mas totalmente integradas uma com as outras, o que nos possibilita uma visão muito melhor das soluções. Portanto, hoje vamos nos focar aqui na parte de Marketing e entender um bocadinho mais sobre o que é que a solução de Marketing faz. Sendo um produto Microsoft e pertencendo à suite Customer Engagement, naturalmente também pertence à suite da Microsoft e por isso tem todas as integrações com soluções como o Excel, o Power BI, o SharePoint, o Teams, como nós vamos ver. E, portanto, conseguimos ganhar aqui desta interação dentro de todos os produtos Microsoft que nós estamos habituados a trabalhar com eles todos os dias e que é muito, muito interessante como vamos ter oportunidade de ver. O Dynamics 365 Marketing é uma ferramenta muito poderosa e com muitas funcionalidades. Eu arriscaria quase a dizer que mais funcionalidades do que o próprio Sales e nós vamos passar por aquelas que são as mais importantes para vocês poderem perceber. Mas, por exemplo, eu posso falar aqui em termos do percurso, a Customer Journey do cliente. Também temos em tempo real, vamos mostrar-vos isso, ou uma Customer Journey normal onde podemos fazer o Marketing Automation e as campanhas como desejarmos. Conseguimos também fazer a calendarização e a publicação nas nossas redes sociais e, portanto, temos um único interface onde podemos colocar toda essa informação sem termos que recorrer às várias redes sociais. Campanhas de e-mail marketing, naturalmente, que é possível fazê-las, sendo com um simples e-mail ou com vários cenários, envia um e-mail, depois envia outro, passado x-tempo, portanto, conseguimos fazer aqui campanhas mais complexas. Temos a possibilidade do envio de SMS, o que também hoje em dia cada vez mais ganha território nas campanhas, o envio de SMS, e aqui é possível. É possível também o push de mensagens nos telemóveis, por exemplo, entrarmos numa loja, chegarmos a um evento, entrarmos na fábrica e receber automaticamente um push para agradecer, estarmos a visitar, falarmos das promoções, enviar a agenda do evento. Portanto, portanto, é muito, muito interessante. É claro que uma ferramenta destas não poderia deixar de ter e de permitir criar landing pages, formulários, eventos. No final, temos que ter relatórios e dashboards sobre toda esta informação, mas, para mim, o ponto mais focral e diferenciador em relação às outras aplicações concorrentes do mercado é estar imbebida dentro do Dynamics 365 Sales. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não há integrações, não há export Excel, import Excel. Depois queremos ver onde é que aquele contacto, aquele cliente participou, que campanhas, que eventos e não temos esta informação, ou então é uma dor de cabeça para conseguir esta informação. E aqui falamos de uma só solução em que temos tudo integrado. E, sem dúvida nenhuma, esta para mim é a maior vantagem. E começamos logo com a maior vantagem a falar aqui dos segmentos. Portanto, os segmentos nós conseguimos fazê-los através de qualquer informação que exista no CRM. Ou seja, podemos ir buscar todos os contactos de clientes que sejam do Porto, de Lisboa, de Portugal, de um país em particular, porque estamos a querer fazer um push para esse país. Ou então, todos os clientes que já não nos fazem compras há dois meses, que nos compraram determinado produto. Ou seja, a vantagem de termos isto tudo integrado é que qualquer informação que nós tínhamos no Sales pode ser passível de ser usada para segmentar esta informação. e segmentar dentro do marketing e começar a utilizá-los. Porque, se utilizarmos uma ou outra plataforma, conseguimos, obviamente, fazer esta segmentação através da pesquisa, mas depois temos que exportar para Excel e importar do outro lado, na outra ferramenta. As Customer Journeys, que são algo muito, muito importante aqui, nós temos dois tipos de Customer Journeys, uma que é a mais tradicional e a mais conhecida no mercado, portanto, que nos permite criar, selecionar um segmento, fazer o envio do e-mail e depois temos aqui condições, se ele abriu então faz isto, se ele não abriu faz outra coisa, ou então temos os percursos quando o cliente toma uma determinada ação. E aqui, sim, começa já a ser diferenciador. E é muito visual, como não poderia deixar de ser uma ferramenta destas, como vocês podem visualizar. Portanto, muito visual, muito drag and drop, de muito fácil utilização. Com a vantagem que também estamos numa ferramenta Microsoft, o que significa que facilmente nós percebemos, porque é muito idêntico ao nosso Office, ao Sales e, portanto, a facilidade de utilização é muito, muito boa. Temos aqui, por exemplo, a criação de um e-mail, como eu estava a dizer, é drag and drop. Podemos fazer aqui tudo o que pretendemos e ir visualizando como é que ele está a ficar no final. Depois temos aqui a parte das landing pages, em tudo muito idêntico à criação dos e-mails, drag and drop. Vamos visualizando como é que fica e no final passamos para go live, se assim entendermos. Temos aqui a parte que eu vos falei há pouco da calendarização de publicações nas redes sociais. Neste momento temos uma integração direta com o Facebook, o Twitter, o Instagram e o LinkedIn. Portanto, só temos que estar aqui autenticados com as nossas contas e ele fará toda esta publicação, como vamos ver, de seguida. Depois temos aqui eventos. Podem ser eventos como o que estamos a ter agora, um webinar, ou pode ser um evento físico, onde nós podemos registrar os custos do evento, informação sobre o evento, quem se registrou, quem cancelou o registro e quem esteve presente. Muito, muito interessante, uma vez que isto pode estar perfeitamente ligado à Customer Journey, ou seja, enviar os convites para o evento através da plataforma, a confirmação, depois no final enviar um e-mail a agradecer a participação e, portanto, conseguimos ter tudo aqui numa só ferramenta. Mas, mais do que eu estar aqui a falar e a explicar-vos os conceitos, que acho que é sempre importante percebermos um bocadinho os conceitos, agora vamos passar realmente à aplicação e vamos passar a ver tudo isto que eu vos estive a dizer, como é que funciona e a facilidade com que nós usamos. Relembro que, se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, tenham do vosso lado direito uma área onde podem colocar todas as vossas questões que no final eu irei responder. Caso não tínhamos tempo para que eu o faça, farei depois, mais tarde, entrarei em contacto convosco para responder às vossas perguntas. Portanto, vamos então passar à nossa demonstração. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Bem, vamos lá então começar do início. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto